Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo informa que se fosse hoje o governo não teria os 308 votos, que é a quantidade necessária para aprovar a reforma. E a gente sabe que quanto mais desarticulado está o governo, mais caro fica o voto do deputado. Além disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ameaçou abandonar o governo caso a reforma seja alterada, como admitem muitos parlamentares. Outro ministro, Sérgio Moro, pressiona, por outro lado, ao pedir urgência na apreciação do pacote anticrime. Pois é, agora com os nossos convidados, eu queria que vocês respondessem o seguinte para a gente. Bom, se esse consórcio do Capital, com o PSL, não emplacar essa reforma, o Bolsonaro vai perder importância nesse jogo político. Então, até que ponto essa crise pode levar à queda de Jair Bolsonaro da presidência e ao enterro da reforma previdenciária? Bom, olha, a questão talvez mais importante nesse momento é o processo de mobilização dos trabalhadores, do movimento social e dos sindicatos. Porque é bom recordar que na história de toda a Previdência no mundo, há mais de 140 anos, e a nossa brasileira de 100 anos, tudo o que foi conquistado foi fruto da pressão e da mobilização social. Evidente que é preciso demonstrar, nesse momento, com as mobilizações, que a gente não quer quebra de direitos. Evidente que o lado de lá está desorganizado, até porque já em 90 dias de governo, Bolsonaro já caiu 15, 20% nas pesquisas de opinião. Então, na realidade, ele mesmo, no passado, era contra a reforma que foi feita no governo Temer. Então, é uma contradição tão evidente que, do ponto de vista político, há uma desorganização no campo deles, que não estão se entendendo, porque, digo, todos dizem, é um governo da família imperial, que é pai e filhos mandando e desmandando, fazendo e desfazendo. Até porque a última declaração do Bolsonaro é, eu sei que é difícil a reforma, mas é preciso fazer. Sim. A Iriana? Eu acho até importante destacar o caráter político, porque muito se diz que a reforma da Previdência precisa ser feita por uma questão de orçamentária, de contas públicas, e que a Previdência gera um déficit. Mas, quando a gente pega a proposta, a gente vê que algumas medidas, inclusive, a longo prazo, podem aumentar a questão do déficit, diminuindo a arrecadação. E aí, com a lei complementar da capitalização, a gente vê que há um intuito, um objetivo maior, que não só se relaciona com o fato das contas. Então, muitos setores, sobretudo o mercado financeiro, apoiaram o Bolsonaro e a equipe do Paulo Guedes durante as eleições, com vistas que, de acordo com a alta popularidade dele, e com alguns arranjos políticos, isso passaria. Uma vez que no governo Temer já foi difícil fazer essas negociações, e o movimento de trabalhadores, com a greve geral, inclusive, fez resistência. Então, eu acho que descredibiliza, de maneira geral, diante dos fiadores da campanha do Bolsonaro, essa fissura no bloco do poder, né? Eu acho que não deixa tão certo que o Bolsonaro vai conseguir fazer as medidas que tanto o setor financeiro apostou que na figura dele. Agora, ele parece que tem uma certa dificuldade de entender o que é um governo de coalizão. Porque ele passa, pelo menos para os brasileiros, que qualquer concessão que ele faça a um deputado que está defendendo, por exemplo, há gente honesta lá, por incrível que pareça, no Congresso. A pessoa está ali batalhando, foi eleito pela população, está batalhando pelo seu pedaço, pelo seu estado, pela sua cidade, qualquer coisa que seja assim. E no tal do governo de coalizão, tem que haver essa troca. O Congresso está lá para pedir algumas coisas, o governo está ali para ceder a outras, é assim que funciona a coalizão. Mas ele vem de tudo como se fosse uma mera chantagem, né? Ele não entende como uma questão política. Sim, Maria Emília, Bolsonaro está mentindo para os deputados e para toda a população. Porque diz que o pior problema orçamentário é a Previdência. Mentira, porque o ano passado, o pagamento dos juros e dívidas dos juros foi de um trilhão. A Previdência toda custou 600 bilhões. Há, inclusive, um mito, é questionável esse rombo que se diz que existe na Previdência, né? Muitos economistas criticam e dizem que esse rombo não existe. É, não, na verdade, o que acontece é que o orçamento para a Seguridade Social e, consequentemente, para a Previdência, que faz parte da Seguridade Social, ela é constituída pela contribuição dos trabalhadores, né, da massa salarial, impostos, muitos aportes patronais, como contribuição social sobre lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP e a União, né? Há muitas desonerações fiscais, né? Há muito perdão de dívida das grandes empresas que acaba não sendo contabilizado nessa conta, né? Somado, por exemplo, à recessão de 2015 com uma alta taxa de desemprego, também diminuiu a arrecadação pelos trabalhadores ativos. E até tem uma outra questão também, acrescentando, Arianna, que há uma dívida monstruosa de 250 mil empregadores em que essa dívida agora, em fevereiro, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é de R$ 491 bilhões. Se todos pagassem, não tem... A despesa corrente da Previdência não teria, porque ela tem de contar com esses recursos que a Arianna falou, que são da Seguridade Social, quer dizer, PIS, contribuição sobre o lucro, e a questão talvez mais criminosa do governo é a DRU, né? É o desvio de 20% ou 30% das receitas da Seguridade para outras finalidades. Evidente, vamos fazer uma comparação até internacional. Os Estados Unidos, eles têm, na realidade, um orçamento de 1 trilhão de dólares para pagar 70 milhões de aposentados, cuja média de aposentadoria no sistema de solidariedade é de R$ 4.500. No Brasil, com os seus R$ 600 bilhões, nós temos 40 milhões de beneficiários, é só R$ 1.300. E dizendo que isso está quebrado, está quebrado pela irresponsabilidade do Ministério da Fazenda, porque até nesses dias o próprio Bolsonaro assinou um decreto estabelecendo essa desvinculação, retirando recursos da Seguridade Social. Então, mentiroso para a população. Acho que só demonstra o caráter político e da tramitação, né? Que, no fundo, não tem nada a ver com déficit. Vamos dar uma olhada nas principais modificações que essa reforma traz? Então, a gente preparou algumas artes para mostrar. Vamos para a primeira, que é em relação à idade mínima e tempo de contribuição. Temos essa tela? É, que é a primeira. Temos também a da prestação continuada, aposentadoria rural, aposentadoria por incapacidade e alíquotas. Vamos para essa primeira. Idade e tempo de contribuição. Então, como é hoje? Por idade, a idade mínima... Coloca aqui nessa tela para mim, por favor. 60 anos para mulher, 65 para homem. E a contribuição de 15 anos. Então, isso por idade. Tem também por tempo de contribuição, não tem uma idade mínima e o tempo é 30 para mulher, 35 para homem. Como ficaria? Só vai existir a aposentadoria por idade e a idade mínima de 62 anos. Para a mulher, 65 para os homens. E a contribuição mínima de 20 anos. Então, esse é um dos pontos principais dessa reforma. Vamos para a próxima tela. que é em relação... Que é em relação... Vamos falar, vamos para a próxima tela. Essas são algumas modificações, então, em relação a tempo e idade de... Tempo de contribuição e idade mínima. Agora, a gente tem sobre a prestação continuada. Que... Não, vamos aposentadoria rural? Pode ser? Coloca aposentadoria rural, então. Aí, ó. Pode deixar daquele jeito? Isso, pode deixar assim, desse jeito. Aposentadoria rural. Saiu da tela de novo. Vamos lá. Como é hoje? Não está rolando. A gente não está conseguindo falar sobre essas telas. Vamos para o nosso... Agora, não? Não. Vamos deixar acertar. Enquanto isso, vamos para as perguntas. Porque a repórter Cissa Soeriano, ela foi às ruas para ouvir as dúvidas das pessoas sobre os impactos nas mudanças na Previdência. A gente vai ouvir a primeira questão, que é da professora Luciana Carvalho. Vamos ver. Porque eu sou professora. Me preocupo muito como que vai ser essa carreira, né, nesse período da aposentadoria. Você tem alguma dúvida? Assim, eu tenho dúvida pelo tempo, né? Assim, você vai se aposentar daqui, né? Vai levar mais tempo ainda para se aposentar. Então, existem mudanças específicas para professores, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o caso dela. O que a gente pode falar especificamente sobre a questão dos professores? Tá. Eu... Evidente que é bastante pesada essa proposta dos professores. Porque se eles têm professora 25 anos de contribuição, porque está isso numa disposição constitucional. Homem professor 30 anos, significa que se uma professora começar com 20 anos, com mais 25, hoje pode se aposentar com 45 anos, em princípio. Aí, o homem, com 20, 50. Só que, para a mulher, para chegar aos 60 anos com a nova proposta, porque, ah, para os professores, vamos diminuir o tempo de 62 e 65 para 60. Ou seja, ela precisa trabalhar 15 anos a mais, enquanto professora, para chegar aos 100%. E aí, como você apresentou no início, quando se coloca os 55, ou 55, ou melhor, os 62 e 65 anos, no geral, com 20 anos de contribuição, só que 20 anos só vai garantir 60% da aposentadoria. Para ter os 100, precisa ter os 40 anos de contribuição. É, é muito tempo, realmente. Por isso que é tão bom esse aspecto dessa reforma. Agora sim, a gente consegue, então, mostrar algumas das telas? Vamos, a gente falou sobre idade mínima e tempo de contribuição. Vamos para a segunda tela? Vamos lá, aposentadoria rural. Como é hoje, então? Existe uma idade mínima, que é de 55 para a mulher, 60 para o homem, com tempo mínimo de atividade rural de 15 anos. Como ficaria a idade mínima? Seria de 60 anos para todos, com contribuição de 20 anos. Para quem trabalha no campo, esses números são também muito cruéis, né? Não, evidente. E aí eu acho até importante estalientar que hoje, como está previsto, não é 15 anos de contribuição, mas é 15 anos de constatação de trabalho no campo. Porque a Constituição entende que, historicamente, o trabalho rural no Brasil é marcado por uma extrema precarização, informalidade e ainda com resquícios de trabalho escravo, né? Então, para um trabalhador rural contribuir 15 anos, isso é muito na contramão da real situação dos trabalhadores no campo no Brasil, assim. Sim. Até porque, nesse caso, vai exigir... Claro que hoje a contribuição é da aposentadoria especial, que é sobre a produção daquele ano. Se não tiver produção, tem de ter a contribuição mínima de 600 reais. Onde o trabalhador rural tiver seca ou tiver quebra na sua produção, vai buscar esse dinheiro. Na realidade, é extinguir, de fato, a aposentadoria rural para os nossos agricultores da agricultura familiar. Para a próxima tela, qual que a gente tem agora? Benefício de prestação continuada. Esse benefício de prestação continuada, primeiro vamos explicar o que é. É um benefício que recebem pessoas deficientes em situação de miséria. É isso, né, pessoal? Prestação continuada. Hoje, um salário mínimo a idosos acima de 65 anos e deficientes em situação de miséria. Como vai ficar? Aos 60 anos, os idosos passam a ter direito a receber 400 reais, que é menos da metade do atual mínimo. E só com 70 passam a receber, então, um salário mínimo. Também choveram críticas quando isso foi colocado, porque é uma situação muito vulnerável e que vai ficar ainda mais prejudicada também, né? Não, o pior nessa questão, Thalita, é que como a condição é saber se ele tem uma renda na família que é de um quarto do salário mínimo por cabeça na família, se por acaso ele tiver uma casinha que for, que o valor dela for superior a 98 mil reais, qualquer barraco de madeira pode valer até 100 mil reais nas grandes periferias da cidade, ele não tem o direito ao BPC. Então, endurece ainda mais as regras nessa questão. Vamos só ver a última, a aposentadoria por incapacidade. Então, hoje, todos os aposentados por invalidez recebem 100% da média de contribuições e, como ficaria, somente receberão 100% da média dos salários de contribuição os beneficiários cuja incapacidade estiver relacionada ao exercício profissional. E caso essa invalidez não tenha relação com o trabalho, esse beneficiário receberá somente 60% do valor. Então, essa é mais uma das mudanças colocadas nessa reforma. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau, tchau.